Muito trabalho por aí? Que tal parar um tempo só para pensar na sua carreira? Os principais motivos de descarlamento executivo estão relacionados a aspectos pessoais e não aspectos de conteúdo. Você ter um bom curso, você ter uma boa formação é um aspecto qualitativo. Ou você tem e está dentro, ou você não tem e está fora. Mas subir na carreira desde estagiário significa não ficar imobilizado para tomar decisões em situações de crise, em situações de pressão. Significa se relacionar com pessoas de forma adequada. Significa se comunicar de forma adequada também. Significa equilibrar vida pessoal e trabalho. Isso é especialmente complicado para as mulheres. Então lembre-se que conflitos de vida pessoal e trabalho também influenciam o descarrelamento da sua carreira. Um outro problema usual é não gerir com o tempo a sua vida e eleger prioridades e também não planejar, não se antecipar a fatos. Então lembre-se, são suas características pessoais que podem atrapalhar a sua carreira. Procure compreender seus pontos fracos e entender no que você pode melhorar. Vamos lá! Vamos lá! Obrigado.